Fala galera, beleza? Tá começando aqui mais um vídeo, já tá bem escurão. Deixa eu mostrar uma novidade pra vocês aqui, ó. Tá dando um tornadão de novo. Seguinte, eu vou explicar pra vocês por que que eu estou com esses autofalantes. Eu vou levar ali pra dentro, pra explicar um pouquinho. E daqui desse lado aqui, tem mais dois brinquedinhos. Ali eram dois tornados, né, de 1.100 que tinha ali. Desse lado aqui vai ter um ST400. Tudo usadinho, tá? Só que top, top. Novinho, né? Mas é usado, beleza? Tanto os drivers quanto o Cone. Tanto o Twitter, Cone e o driver. Qual driver eu peguei, ó? Mano, o bagulho é pesado demais. É todo um braço aqui que se sofre, mano. É a 415 tribo. Pensa no bagulho bruto, ó isso aqui. Deixa eu levar ali também. Aí a gente conversa mais de boa. É isso aí, ó. Conforme eu comentei. Por que já deu uma corneta, um Twitter, dois falantes? Não vai dar proporção. Seguinte. Um desses falantes eu estou vendendo, tá? Inclusive, quem tiver interesse é só chamar no Instagram. Mas qual é a ideia? Minha ideia é montar um trio. Isso aqui, ó. Que vocês estão vendo. Um de 18, vai ter um médio, uma corneta e um Twitter. Como eu estou comprando parcialmente usado, né? Aos poucos eu vou montar. Mas acredito que ainda essa semana já conclua a compra de tudo. Eu tenho que comprar o módulo grave. Provavelmente eu estou atrás de uma 4004. Para quê? Colocar num bridge um tornado, no outro bridge um médio e uma 400.4 aí. Para trocar o driver e o Twitter. Fechou? O estilo da caixa vai ser o seguinte. Dutada. Não sei ainda se é redondo, se é régua, se é triangular. Mas então a gente vai ter uma caixa triangular aqui. Uma caixinha do médio que eu ainda não sei se eu vou colocar na dutada ou numa cornetadas. E driver to it. Isso daí não tem diferença. Vocês vão me perguntar. Mas Jador, por que você não ia montar um trio goiano? Não sei o que lá. Galera, eu vou entrar aqui no carro e eu explico um pouco melhor a situação do trio goiano. E a gente vai trocando uma ideia. Então, vocês devem estar me perguntando. Mas por que esse projeto agora, sendo que você disse que iria montar o trio goiano? Seguinte, galera. Filmar com esse flash ligado é tempo. Seguinte. Como vocês sabem, a gente está nessa situação de pandemia. O preço das coisas de som subiu demais, galera. E esse vídeo que eu fiz anterior aí. Explicando sobre o custos, né. Que ficaria vinte e cinco mil reais pra montar um trio goiano simples, tá. Foi o que o cara comentou. Ah, mas é quarenta mil. Sim, um trio goiano é disso daí pra cima. No meu ali praticamente eu não uso acrílico. Eu não estou fazendo porta. Então, ficou vinte e cinco. Mas por conta de pandemia. Eu estimo que na condição do passado isso daí ficaria uns quinze mil. Eu conseguiria desenrolar um som desse. Neste caso aí eu toparia tranquilamente. Mas vinte e cinco mil fica inviável. Não sei se as coisas vão abaixar de preço, né. Então, não desisti da ideia. Mas também não vai dar pra abraçar essa ideia neste momento. Então, estou correndo atrás desse triozinho aqui. Vou montar o Tornado com o Médio, com o Driver. Tudo coisa top ali. Pra que também não fique muito fraco, né. Então, vou fazer uma caixona bem dutada, bem grandona. Acredito eu aí que uns cento e vinte litros. Então, é pra dar um subão violento. E o Médiozinho pra dar aquela qualidade. Então, basicamente é isso. Provisoriamente a gente vai tocar o projeto da Saveiro. Também não vamos deixar ela sem som. E será esse somzinho provisório, tá. Só pra não ficar sem. Eu não consigo ter saveiro e não ter algo tremendo aqui. Ter um grave. Então, essa foi a minha ideia aí. Pra não ficar sem o som, beleza. Como de costume, vou fazer a mesma coisa, galera. Vai ter o projeto da caixa. Vai ter o projeto da cornetada. Outra dutada que seja. Vou disponibilizar nos próximos vídeos aí. E segue o padrão. Então, instalação feita por mim. E as caixas também. Então, o vídeo é isso. Caso, antes de lançar esse vídeo aqui, eu pegue alguma outra peça, eu já mostro pra vocês. Mas a ideia, então, é o quê? Vai ser um Tornado 1100. O outro eu vou vender. Eu quero colocar um Médio 1600 MG. É um Médio de 800 RMS. Ele é bem forte. T-405. Eu queria a normal, mas não achei. Então, peguei a trio. Ela é um pouquinho mais estridente, mas não dá nada. ST-400 pra acompanhar. E de modro. Como eu disse pra vocês, uma 4000.4. Uma 400.4. E possivelmente eu vou comprar um crossover. Aí fecha. O radinho a gente vai usar esse. Mas vai ficar um setzinho bem completo, né? Desde médio até crossover. Demorou? Eu já estava me esquecendo bateria. A ideia é colocar uma de 170 ou até duas. Demorou? Vamos tentar. Eu vou desenhar ali, depois eu mostro pra vocês a caixa. Mas eu queria tentar colocar até a bateria dentro dessa caixa. Eu vou usar aqui, do lado do step, né? Pra estar colocando todos os equipamentos. Bateria, Médio, corneta. Eu gravo. Vamos ver o que a gente consegue. A vantagem. Como eu vou colocar o engate, né? Se for preciso tirar o step pra caber e dar a litragem, dá pra fazer isso. Demorou? Então é isso aí. O videozinho básico. Mas tamo junto. Acompanha os próximos capítulos aí, que será do som. Tamo junto, galera. Falou. Tchau. 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 Tchau.